Quando João de Deus faleceu, continuou a habitar na casa uma das filhas e, portanto, manteve-se na família tal como João de Deus a tinha deixado, nomeadamente a cama, o leito, onde dormiu os últimos anos da sua vida e onde acabou por falecer. A minha tia-avó continuou aqui a viver e, quando ela faleceu, houve a ideia, junto dos membros da família, o que é que se iria fazer aos objetos que tinham pertencido a João de Deus, porque, no tempo do meu avô, houve a ideia de não fazer partilhas, visto que a irmã continuava aqui a habitar. Portanto, não foram feitas as partilhas nessa altura e passou-se essa ideia para quando morreu o último membro da família, diretamente filhas ou filhos de João de Deus. Eu e a minha mãe tínhamos visitado várias casas-museus, nomeadamente em França e na Suíça, e ficámos com a ideia porque é que não, em vez de expressar o espólio de João de Deus, porque não convencermos os outros membros da família, os meus primos, os outros membros da família, a doarem esses bens à Associação de Jardim Escola João de Deus, de maneira que a Associação criasse a Casa Museu João de Deus, que é a primeira Casa Museu em Portugal a ser constituída. Os meus primos concordaram, e, evidente, houve aqui alguma negociação durante algum tempo, de tal forma que esta casa pôde voltar a abrir as portas já como Casa Museu, não como residência. Eu recordo, em pequeno, várias vezes vir visitar a minha tia-avó e estar aqui sentado neste sofás e conversarmos, mas abri-la ao público, partilhar com o público o sítio onde tinha vivido os últimos anos de vida e onde tinha falecido o poeta João de Deus. Assim aconteceu, começámos realmente a receber aqui visitas e pessoas em 1980, mas a inauguração foi só a 11 de janeiro de 1982. que quisemos fazer a marca do aniversário do falecimento do poeta João de Deus e da grande homenagem, aliás, que lhe tinha sido constituída. A casa manteve-se, tem as peças que foram adquiridas por João de Deus, que foram vivenciadas por ele. A esposa, a minha bisavó, viveu quase até aos 100 anos, continuou quase até à sua morte a ensinar a ler e a escrever pela cartilha maternal do marido, a todos os que pediam. E, portanto, temos relatos, desde bombeiros, a polícias, a pessoas que aqui frequentavam a casa, e temos ali uma fotografia que podemos ver, exatamente, essa retrata, digamos, um momento de uma criança a aprender a ler pela cartilha maternal de João de Deus. Portanto, diria que era um centro de alfabetização informal, em que aqui continuava a acontecer um pouco daquilo que João de Deus fazia. Temos aqui atrás de mim uma alma atribuída ao Machado Castro, temos aqui o órgão, temos ali o piano, temos o maple onde se sentava, as cadeiras da mesa da sala de jantar, a guitarra portuguesa, porque João de Deus, sem saber, a música tocava muito bem, e, portanto, compunha inclusivamente há músicas, há um fado, o celofado, do João de Deus, que foi composto sem saber música. Uma peça muito importante para nós, que foi a cama onde dormiu os últimos anos de vida e onde faleceu, o quarto está exatamente tal como ele estava no tempo do João de Deus, a sala de jantar, a sala de estar, o hall de entrada, estão como estavam na época. Portanto, é uma casa que está mobilada, decorada século XIX e com peças que foram adquiridas pelo próprio poeta João de Deus e pela sua mulher, o que dá uma riqueza e ilustra, digamos, o gosto da época. Eu penso que estas paredes, eu pelo menos sinto isso quando aqui entro nesta sala, sinto que estas paredes falam, sinto-me movimentado para esses tempos antigos e recordar, provavelmente, essas tortúlias. A associação manteve essa ideia e aqui continuámos a fazer sessões de poesia, sessões de música, que era o que denominávamos a tarde dos poetas. E, portanto, temos tido aqui grandes vultos, quer da declamação, quer da poesia, quer da música, que nesta mesma sala voltaram, digamos, a dar vida, porque pensamos que uma casa-museu não deve ser uma entidade estática, deve ser uma entidade vivenciada, recriada, e, portanto, continuámos a tradição, digamos, dessas tortúlias académicas, culturais, que o João de Deus tanto gosto tinha. Desta janela, como referi, foi de onde o João de Deus veio agradecer aos milhares de pessoas que aqui tinham se dirigido para homenagear, para lhe prestar a última homenagem, e declamou poesia e agradeceu, sobretudo, à juventude, que ele tinha um grande apreço, precisamente por essa homenagem e esse momento de carinho e de afeto e de agradecimento que lhe foi prestado. A Cartilha Maternal continua a ensinar milhares de crianças e adultos, nós continuamos a fazer cursos de alfabetização, quer para portugueses, quer para estrangeiros, que aprendem a falar e a ler o português através da Cartilha Maternal. Eu, por exemplo, lembro que a Rainha Dona Amélia escreveu uma carta muito bonita a dizer que assinou os filhos, os princípios reais, com a Cartilha Maternal e que, graças a isso, ela não era portuguesa, aprendeu também a amar Portugal. Portanto, é uma carta lindíssima escrita pela Rainha Dona Amélia. E, portanto, nesta casa se presta homenagem ao grande poeta, ao grande pedagogo João de Deus, que aqui viveu e faleceu e, portanto, mantém-se com essa referência. Segundo aspecto, pela questão das peças que aqui existem e por encontrarmos uma casa que está exatamente como estava no final do século XIX. Portanto, não é o ir buscar peças ou tentar encontrar peças da época, são verdadeiramente as peças que foram adquiridas por João de Deus ou que lhe foram oferecidas. Algumas pinturas, alguns desenhos foram oferecidos, para além dos desenhos feitos por João de Deus. João de Deus também desenhava muito bem, à pena. E, portanto, tem desenhos magníficos, muito bonitos, que aqui se encontra na casa. E, em terceiro lugar, porque este espaço continua a ser um centro de cultura. Continuamos a fazer apresentação de livros, lançamentos de livros, continuamos a fazer, como referi, sessões de poesia, sessão de leitura, sessão de músicas. Portanto, é uma casa que está vivenciada e que está aberta precisamente à cultura. Qualquer acontecimento que permita, pelas dimensões da casa, enfim, não poderemos ter aqui um auditório para 600 lugares, mas podemos reunir aqui um grupo de personalidades, de pessoas, que queiram vir prestar a sua homenagem à cultura e às artes. E, portanto, é uma casa que continua este espaço aberto a ser para todos. E recebemos muitas pessoas de várias partes do mundo que aqui vêm visitar a casa por essa referência a João Deus ou simplesmente porque querem conhecer como é que era uma casa do poeta, de alguém ligado à cultura do século XIX. de alguém que não tem um que ouviu tínhamos